Ele passa, ele atropela a mulher, aí, esse cara foi, atropelou a mulher, depois ele voltou, desceu do carro e atirou nela. Além de atropelar a mulher, a mulher tá lá, ó. Ei, tira essa imagem daí que tá muito forte. Ei, tira essa imagem daí, pô! Eu falei que eu não quero mais imagem desse tipo aqui? Já falei que eu não quero esse tipo de imagem aqui? E perguntei se tinha essa imagem aí. Não, nós frisamos antes de... Por que que botou o carro passando por cima da mulher? Pô, chama o intervalo aí, volto já.